Careta, careta É quem destrói o planeta Quem usa papel e caneta Pra decretar o final Careta, banidos, banidos Serão da força e da terra Aqueles que fazem a guerra Ou que não desejam a paz Caráter Revelará a juventude Que vai mudar de atitude A cada erro banal Exalta A natureza e não mata Toda beleza que é nata Que é nata, que é natural E a vida A vida está por um fio No fim do segundo milênio É nosso oxigênio Acende a praça, Brasil Galo, cantor Pero sei aonde Que a mocidade precisa ser feliz Nosso país é muito grande E a gente quer um grande país Careta, careta Careta, careta É quem destrói o planeta É quem destrói o planeta Quem usa papel e caneta Pra decretar o final Careta Banidos, banidos Serão da força e da terra Aqueles que fazem a guerra Ou que não desejam a paz Caráter Revelará a juventude Que vai mudar de atitude A cada erro banal Exalta A natureza e não mata Toda beleza que é nata Que é nata, que é natural Que é vida A vida está por um fim No fim do segundo milênio É nosso oxigênio Acende a praça, Brasil Galo, cantor Eu sei aonde Que a mocidade precisa ser feliz Nosso país é muito grande E a gente quer um grande país Galo, cantor Eu sei aonde E a mocidade precisa ser feliz Nosso país é muito grande E a gente quer um grande país Galo, cantor Eu sei aonde E a mocidade precisa ser feliz Nosso país é muito grande E a gente quer um grande país Galo, cantor Eu sei aonde Eu sei aonde E a mocidade precisa ser feliz Nosso país é muito grande E a gente quer um grande país Para que a gente quer um grande país Ou seja aonde Eu sei aonde Que a gente quer um grande país E a gente quer um grande preço Obrigado.